Você sabia que tem uma Mobili Top sempre pertinho de você, no Vale do Paraíba, com muita qualidade, né, Khaled? Tudo bem? Tudo joia! Muita qualidade. É uma Mobili Top, uma loja incrível. Ela procura ter tudo melhor para a sua família, para a sua casa, para deixar o cliente nosso muito feliz. Com esse Mobili maravilhoso, nós deixamos a sua casa bonita. Família feliz. Esse é muito importante. Então, nós temos qualidade no sofá, na sala de jantar, né? Em todos os lugares que vocês colocam os móveis, do Mobili na sua casa, vai ser móveis bonito. Além da facilidade do pagamento, né? Verdade. Nós vamos fazer em 8, em 10, em 12, em 14 vezes. Seja bem-vindo, vem aqui, compra seus móveis, só você vai sair feliz do Mobili Top. É uma transformação da sua casa para a sua família. Mobili Top. Acima de tudo, muito bom gosto.